Então, a primeira carta, então, é das notícias ou negócios. Segunda carta vai ser toda a parte de orientação, direcionamento, guia, é tudo que tem um direcionamento. Norteamento. Isso. A terceira carta, então, é uma carta de tranquilidade, é uma carta de lazer, de tranquilidade, serenidade, relaxamento. E a última carta, então, são os peixes, que é todo o movimento físico, material, prosperidade, fartura, abundância. Então, nesse conjunto, então, das quatro, então, para a Lagoa, ano que vem, vai ser, ao mesmo tempo, um ano que vai começar a movimentar toda a máquina, todo o movimento de prosperidade, de fartura, então, lojas, negócios, trabalhos. Então, vai ser um ano de movimentação, vai ser um ano de crescimento. Então, todas as pessoas que querem começar novos projetos, também vai ser um ano bom, porque vai ser um ano que vai te direcionar para o que tu precisa. Então, ainda se tu está, digamos assim, estou com três projetos, não sei por onde seguir, como é que eu vou fazer. Então, pedir esse direcionamento para ver qual projeto vai ser mais rentável, mais seguro e tranquilo. Porque a energia da Lagoa vai estar girando nesse movimento, então, de estruturação, de trabalho e segurança. Já dando uma dica, então, né, caso a pessoa tenha dúvidas, ah, como é que eu faço, como é que eu vou realizar isso para o ano que vem. Então, uma coisa bem simples, que a gente consegue em qualquer lugar, né? Só precisa de uma vela branca. Então, uma velinha branca, tu acende para o teu guardião, para o teu protetor, que é quem gerencia a sua vida material, sua vida física e toda a sua encarnação. Então, uma única vela acendendo para ele, tu vai pedir esse direcionamento de trabalho, até para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem está se formando. Então, para todas essas novidades e para quem está no mercado de trabalho, toda a estrutura vai se renovar. Então, criando uma nova estrutura com mais segurança. Então, para a Lagoa vai ser um bom momento, para trabalho, para o financeiro. Então, a cidade vai se levantar com essa leveza. Por mais que o início do ano comece meio lento, meio devagar, eu sinto que a partir de fevereiro que a energia vai começar a entrar em 2021. Então, a partir dali, tudo vai começar a se renovar nessa nova energia, desse novo ano. Mas essa coisa da cor, ela funciona. Estamos entrando com o Chapanã, mas também em Vênus, né? Então, temos Oxu e Iemanjá. Então, vai ser um ano também muita chuva, mas muito fértil. E um ano onde as águas e a abundância tendem a fluir, ok? Então, sim, é um ano onde uma fonte na sua casa trará boas energias. Qual a cor mesmo, Gabi? Desculpa. Quero negócio esse ano amarelinho, né? Ah, estou encalhado, bota a camisa rosa, não tem problema, né? Estou precisando que abram meus caminhos, está tudo muito truncado, azul. E, ah, eu quero mesmo investir nessa transformação, eu quero estar centrado, com os pés no chão, na terra, quero trabalhar com a economia, com o dinheiro. Lilás. Obrigado. Obrigado.